Poesia Momento de Poesia De Vanille Musim Solidão Os carros ainda vibram pela retina Os ossos da terra afirmam-se ainda sob a carne do esforço sucular Sob o olhar de uma criança do Iraque Que respira e aspira os mesmos ares do inferno Isto é assim Aqui os pássaros rastejam e as cobras voam A angústia consome minha alma Do mesmo jeito que o escuro Tem medo da luz que brilha Na minúscula vértebra da esperança É difícil ter que viver assim Embalar a solidão E cobrir-la Com a estiagem que arde No peito da mãe áfrica De Vanille Musim Para a rádio Receitado a partir de Lisboa para Moçambique Por Manuel Jorge No peito da mãe áfrica Obrigado.